Prepare-se! Dentro de instantes, você vai entrar no mundo alucinante das mixagens! Dez! Ah! Aham! Um atalho pra bateria aí! Nove! Pedala! Oito! Oito! Vem! Vem! Menina, vem! Vem! Gatita, vem! Vem! Vem na cuica! Vem na cuica! Vem na cuica! Vem na cuica! Seis! Vem! Vem! Cinco! Tô feia, mas tô na moda! Tô podendo pagar o hotel pros homens, isso que é mais importante! Quatro! Quatro! Tô ficando atoradinha, tô ficando atoradinha, tô ficando atoradinha! Calma, calma, foguentinha! Três! 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 Pula agora! Dois! Pula viadinho que tu é salsicha! Pula verdinho, pula verdinho, pula verdinho! Pum! Pum! Você tem que emagrecer! Você tem que emagrecer! Tem que emagrecer, porra! Zero! 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 Agora! Você vai ouvir e dançar as músicas que estão bombando nas pistas do mundo todo! Com DJ Henrique Jardim! Mr. DJ Henrique Jardim! A noite está cada vez melhor As minhas pernas já, já vão dar um nó O meu sangue já ferveu! O meu sangue já ferveu! A minha onda já... Então, então, então sai, sai, sai da minha frente! Sai, sai, sai da minha frente! Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente! Eu vou dar trabalho numa onda diferente! Então sai, sai, sai da minha frente! Sai, sai, sai da minha frente! Eu vou dar trabalho numa onda diferente! Eu vou dar trabalho numa onda diferente! Começa, sai, sai, sai da minha frente! Ameita, ameita! So glad to meet ya! Eu vou dar been soluc zie, mas é um constante! Oprit é de encerado pelo nosso canal, Gila juice, chronic weed, c'mon girl put that thing on me I was you and you was me, would you do what I'm about to do? Hell yeah, do it to a mucko snoop! Take flight, make life, look just like a video You looking so pretty, oh, take it to your city Bring the bunch of girls, ain't no need for no fellas I gave them boys a visit when I slid through the palace Smoke it up, burn it up, light it up, pull it up Cheese up, hose down, bag it up, now turn it up Então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente DJ Henrique Jardim Evoluiu, ritmo agressivo, 750 fluiu Levando levadas que você nunca ouviu Eu sou o íon Vibe reza no vibe, no Kevin O'Kreid No tabazão que faz mexer Seja no lins ou no PPG, pode começar a descer Vibe reza no vibe, no Kevin O'Kreid No tabazão que faz mexer Seja no lins ou no PPG, pode começar a descer Aveiro idosa, vem jogando Abre, fecha, clicadinho Faça anime, sensualizando Eu dou aquela sarradinha Aveiro idosa, vem jogando Abre, fecha, clicadinho Faça anime, sensualizando Eu dou aquela sarradinha De semana é de ler Que o escrever vai ficar suave Se nós chamar, sei que elas vêm Trabalho de comunidade Já avisei pro Kevin O'Kreid Pra soltar coro de verdade E se for a minha e Hoje tem baile da gaiola Asta, Pepe, é caixão Se engoliu com os que é certo E a sua catucação Se engoliu com os que é certo E a sua catucação Se engoliu com os que é certo E a sua catucação É o meu rio Ritmo agressivo, 150 fluiu Levando levadas que você nunca ouviu Eu sou o rio Val'trezão na vibe do Kevin O'Kreid No tabazão que te faz mexer Seja no link ou no PPG Pode começar a descer Val'trezão na vibe do Kevin O'Kreid No tabazão que te faz mexer Seja no link ou no PPG Pode começar a descer The ve�를 idosa vem jogando Abre, fecha, clicadinho Faça anime, sensualizando Eu dou aquela sarradinha The ve�를 idosa vem jogando Abre, fecha, clicadinho Faça anime, sensualizando Eu dou aquela sarradinha Fim de semana é de ler, que os crias vai ficar suave Se nós chamar sei que elas vem, pra baile de comunidade Já avisei pro Kevin Cris, pra soltar coro de verdade E se for a minha ex, hoje tem baile da gaiola A esta pepeca no chão, se envolveu com os crias E a sua catucada, se envolveu com os crias E a sua catucada, se envolveu com os crias E a sua catucada Não sabe, não sabe, não sabe que você tá aqui Na madrugada que tudo acontece Falou que foi pra amiga, mas é tudo certo O mundo bom tira o estresse, fumaça sobe, babeta desce Se faz ela ligar, silêncio prevalece Escondidinho, e sem suspeita Escondidinho, é mais gostoso Então desce, 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 desce Desce, 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 desce Desce, 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 desce Desce, 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 desce Já tava com saudade, amor Que janta essa junta Com na minha cara Vem, 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 normal Bate, não para Com na minha cara Já tava com saudade de amor, aonde você tava Olhei no zap, no instagram, mas não te achava Fui no seu botão, sua mãe me atendeu Olhei pra cara dela, perguntei cadê o Matheus Ela me respondeu, ele tá lá em cima Vai chamar ele, só não demora a menina Bagulho pegando fogo, aquele clima de maldade Sexo com saudade, tá ligado? Aí já sabe Vem, 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 amor, bate, não para Com a minha cara Vem, 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 amor, bate, não para Com a minha cara Vem, 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 amor, vem, amor, bate, não para Vem, vem, amor, vem, amor, bate, não para Vem, amor, com a minha cara Convoquei as amiguinha ainda, sabe que ela vem Vem da base, vem do vale, deixa de se ver também Sabe que a canchorada tá fechada com a gente Não dá pra ficar parada nesse beat em golpete Como que é da amiga ainda sabe que ela vem Vem da base, vem do vale, deixa de se ver também Sabe que a canchorada tá fechada com a gente Não dá pra ficar parada nesse beat em golpete Tá pronta pra pista se jogar na vida Que é babu de ousadinha Que coisa boa Mundo seca, vanda, a gente manda nessa porra Se mexer comigo, vai mexer com a turma toda Calma, tô parada, pode vir, que é coisa boa Que coisa boa Mundo seca, vanda, gente manda nessa porra Se mexer comigo, vai mexer com a turma toda Calma, tô parada, pode vir, que é coisa boa A droga é pesada, vira madrugada Passando a visão do bailão Ela apira, ela arrasta, droga na cara Rebita no beat, arrebate os canários É a brisa, tipo festa, é a brisa Sem limite, no meu beza Pesatônia, tipo isa Consumida em qualquer esquina É a dona do cartão da rima Ela chega mudando o clima Ela sabe jogar, clima Tu achou que nós ia sumir Achou que nós não ia nem vir O mundo se acabando Nós vem mutuando Andando em tudo por aqui Tá pronta pra pisar Se jogar na vida Que é papo de ousadinha Fica da ruada No fim de apresentar o melhor bala do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é O complexo da fé é o verdadeiro Vamos pra Gaiola Que tá tudo bom Mano de infinito Caberei na regra Olhou pra mim Olhei pra ela Eu falei assim Tão bem qual que é meu Senta, 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 senta Ai droga Ai droga Ai droga Ai droga Vem ou vem, não se pega Toma, toma, toma Vem ou vem, não se pega Toma, toma, toma Vamos pra ganhar, que tá tudo bom Fica de infinito, abeliei na regra Olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim Então vem qualquer, eu creio Senta, 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 senta Fica de infinito, abeliei na regra Olhou pra mim, olhei pra mim DJ, ninguém com o jardim Cada que ninguém fica parado, desceu da favela pro asfalto Quando o DJ solta o beat, o baile pega fogo e sai dominando o mundo todo Oh, o funk chegou Respeita a cara Favela chegou, sai do chão, ela muda Vai jogando pra trás Vai jogando pra trás Jogando pra trás Quando tô cansada que ninguém fica parado Desceu da favela pro achavo Quando o DJ solta o bicho vale e pega fogo E sai dominando o mundo todo Oh, o bode chegou Respeita caralho Oh, a bela chegou Vai jogando pra lá Jogando, vai jogando pra lá Jogando empina, empina, empina Joga esse bumbum pra cima, empina Puvera, empina, empina Joga esse bumbum pra cima, tua amiga Jogando Empina, empina, empina Joga esse bumbum Ela é que eu que gosta muito de conversar Mas não fica de papapá Mas se despindo, teitando na minha cama Prontamente começando pra tirar minha roupa Essa menina é muito gostoso Dá pra ver, ela gosta do que faz Não vem a safada e simpática Deixa eu caber com o gosto de quero Vai, a bola pro pai Vai, novinha, vai Descendo, descendo Vai, a bola pro pai Novinha, vai Descendo, descendo Vai, a bola pro pai Vai, novinha, vai Descendo, descendo Vai, a bola pro pai Novinha, vai Descendo, descendo A mãe Quis prender demais Sua filha E virou Quis prender demais Quis prender demais Pra que eu fui maltratar Menina E hoje eu sou maior Que eu caber com o gosto de quero Vai, a bola pro pai Vai, novinha, vai Descendo, descendo Vai, a bola pro pai Novinha, vai Descendo, descendo Vai, a bola pro pai Ela é o tipo que gosta muito de conversar Mas não fica de papapá Vai se despirando, deitando na minha cama Prontamente começando, vai tirar minha roupa Essa menina bate muito gostoso Dá pra ver, ela gosta do que faz Não vê essa fase, simpática Deixa o Kevin com gostoso, quero Vai, é bola pro pai, vai na minha vai Descendo, descendo Vai, é bola pro pai, na minha vai Descendo, descendo Vai, é bola pro pai, na minha vai Descendo Descendo, vai, é bola pro pai, na minha vai Descendo, vai, descendo A mãe, quis perder demais Sua filha, e virou o outro sem virar Pra que foi maltratar, menina? Descendo, vai, é bola pro pai, na minha vai Descendo, vai, é bola pro pai Não vê, não vê, é bola pro pai, na minha vai Descendo, vai, é bola pro pai, na minha vai Descendo, vai, é bola pro pai, na minha vai Eu brotei no baile da Colômbia Pra te conhecer Comecei a dançar sem vergonha Pra você se envolver Você não esperava Você não esperava por isso Te falei que isso aqui era o bicho Quando toca isso aqui é o perigo Não tem coisa melhor que isso Eu não vou embora Eu não vou embora Barre da Colômbia virou minha casa agora Eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou embora Barre da Colômbia virou minha casa agora Eu não vou embora Eu não vou embora Barre da Colômbia virou minha casa agora Você não vai embora Você não vai embora Onde eu estiver vai virar sua casa agora Eu não vou embora Eu não vou embora Barre da Colômbia virou minha casa agora Você não vai embora Você não vai embora Onde eu estiver vai virar sua casa agora Vai virar sua casa agora Eu brotei no baile da Colômbia, pra te conhecer Comecei a dançar sem vergonha, pra você se envolver Você não esperava por isso, te falei que isso aqui era o bicho Quando toca isso aqui é o perigo, não tem coisa melhor que isso Eu não vou embora, eu não vou embora, baile da Colômbia virou minha casa agora Eu não vou embora, eu não vou embora, baile da Colômbia virou minha casa agora Oh, a gente terminou, do nada se afastou E nunca mais se viu Mas, você nem vale dois reais E agora tá correndo atrás E eu quero mais Que você se exploda A vibe é outra Virei vida louca Até nunca mais Tô dando risada bem da tua cara Sentando, quicando e jogando pra trás Quer mais, quer mais, quer mais Aguenta, vai Quer mais, quer mais, quer mais Aguenta, vai Vai, 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 vai Quer mais Vai, 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 vai Aguenta, vai A gente terminou, de nada se afastou E nunca mais se viu Mas, você nem vale dois reais E agora tá correndo atrás E eu quero mais, que você se exploda A vibe é outra Virei vida luna Até nunca mais Tô dando risada bem da sua cara Sentando e clicando e jogando pra trás Quer mais, quer mais, quer mais Aguenta, vai Quer mais, quer mais, quer mais Aguenta, vai, 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 vai Quer mais, vai, 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 vai Aguenta, vai, vai Quer mais, quer mais, quer mais Aguenta, vai, 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 vai Tô dando risada bem da sua cara Sentando e clicando e jogando pra trás Caraca, tô um longe Tô dando risada bem da sua cara Sentando e clicando e jogando pra trás DJ Henrique Jardim Não tô me reconhecendo Tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta E já ligou preocupado É que agora eu só penso em você Não é que eu esteja apaixonada Eu tô falando sério Eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Não me diga um dia Nem pisa em festa Deus me livre, mas quem me dera Posto a foto juntos, os contatos já era Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier Meu coração te espera Eu tô com pressa, 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 eu tô com pressa É que agora eu só penso em você, não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério, eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Me duvide coxinha, nem pisar em festa, eu me livre, mas quem me dera Posta foto junto e o contato já era, eu me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier o Jerry Smith te espera É Jerry Smith, papai DJ Henrique Jardim Joga nessa brisa, meu dia, olha 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 E nada me abala, que delícia E hoje eu tô de boa, tô na brisa E nada me abala, que delícia E assim eu canto Oh, yeah, 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 yeah E hoje a missão é ficar suave numa boa, tranquila Eu tô na brisa, e nada me abala, que delícia E hoje eu tô de boa, tô na brisa E nada me abala, que delícia E assim eu canto Se joga nessa brisa até o dia amanhecer 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 Se joga nessa brisa Se joga nessa brisa Se joga nessa brisa Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau.